Fala galera, aqui quem fala o Luka Club trazendo mais um vídeo dessa vez Eu tô aqui trazendo mais um mapa pra vocês, Minecraft mapas Faz tanto tempo que eu não trago isso pra vocês E galera, eu vou continuar todas as sites que estão complicadas pra eu poder gravar Muito difícil, tipo Skywars, Minecraft Mods Tá muito complicado porque eu tô estudando pra caraca E eu vou lá, vou mostrar esse mapa pra vocês Ficou muito legal mesmo, ainda nem fui, tô subindo aqui, tipo esse daqui, ainda nem fui Tá, eu vou mostrar, começar com esse aqui que tá assistindo pra mim Aqui é a entrada do parque e tudo mais Aqui, ó Oi, tudo bem E aqui os drops que tem Um slime Red Drop Tá, então vamos começar aqui pro Rato de Brinquedo lá, aqui Muito legal ele E vamos lá E vamos lá Nossa, muito grande isso Caraca, eu já comecei caindo aqui Nossa, velho Nossa, velho Que legal Olha, esse é rápido demais Tá, bem legal esse Vamos nesse Vamos nesse daqui Nossa, eu fui pela escada Eu podia voar também né Aqui, aqui tem uma escadinha né Pra eu subir aqui Eu não posso deixar da longe do mapa na descrição Porque Eu não sei fazer link Desculpa galera, mas ainda tem que aprender Se não souber A gente vai poder fazer E olha que legal aqui Esse Ai meu Deus Quase que é o Caralho As pessoas que Que Gostam desse Brinquedo aí As vezes tem azar Que Cai ali Tá, vamos nessa aqui Então eu também Nunca fui Red Drop Nossa, aqui também Eu acho que não Foi em quase nenhum Só foi em Red Drop Não descer Uh, uh, uou 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 Nossa, que legal Esse Red Drop Tá Vamos ver aqui O Slime Olha que legal Liz, Liz Liz Se você apertar Control Ah Eu to com O mod do Optifine É só você Olha que legal Essa mod Olha que legal Essa mod Olha que legal Tô com muito mod Galer Ah Ali 27 Tô com Um Flans mod Vários mods Aqui Com mod pack Do Authentic Então eu ainda Tô com velho Tá Vamos ver Esse verde Acabou de ir Foi Ah Foi Tá Agora Vamos ver Tá A gente já foi em todos Nesse Vamos todos Aqui Vamos ver Tem uma escadinha aqui Que você consegue Desse trampolim aqui Alto E cai Aqui Aqui Também tem ó Quando você Chega aí Onde tem Dois espaços É Dos trampolins ó Isso Sobe Tem um aqui ó Vou pular em todos Pra vocês verem ó Aqui Aqui Então É só De mais um pouquinho Chega Aqui Eu fui de castas Você pode fazer Aí Então agora Você vai pra cá A rua E agora E agora Olha que legal Olha que legal Muito legal esse mapa Vamos ver Vamos ver agora O azul Nossa Começou a neve Vai te ouvir Não Pronto A neve também Para 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 Aqui ó Vamos Uhuuu Caraca Ele é muito rápido Nossa Caraca É rápido E Eu tô com esse mod Também ó Vamos O Mod Mais movimentos Que quando você Anda Você Consegue andar de um jeito Mais Realista Olha aqui Vou correr Não Eu vou correr Aqui no F5 Ah Eu tô aqui A coisa do Nossa Nem sei Tá Agora Vamos naquela Ali ó No Vídeo 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 Ela é meio Estranha Tem um negócio assim Se o seu minecraft For Bom Funciona ó Tipo acontece isso Você vai pro nether Se entrar no nether Se entrar no nether Tem que sair do nether Os minecrafts são assim Tem que entrar aqui Sair Para não andar ao longo do terreno E agora E agora Ir pra frente Nossa Tô Tô subindo aqui Tô subindo aqui no escorrega Proibido fazer isso nos packs Tá Agora Vamos nessa daqui Que ela parece ser Mó rápida Ah não Já foi E tem Peraí Peraí Eu acho que ele não foi nessa aqui Esqueci a última do vídeo Aí não foi Eu acho Uhul Tá Muito legal Espero que vocês tenham gostado do mapa Se inscreve no meu canal Deixa eu gostei Ah não Esqueci Negócio As bancadinhas aqui ó Eu acho que ele tinha um mod Que eu também tenho né Por isso que ativou O minecraft comes alive Aí ele spawnou coisas bem ali E ali também Mas eu matei Aqui também Muito legal isso Aqui ó Talvez essas coisas assim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Tchau Fui